Seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Centro Malakini Dias, podcast focado na sua evolução pessoal. E hoje nosso podcast traz um tema muito interessante, nós vamos falar sobre reprogramação emocional, ou também conhecido como Relax. E para falar sobre reprogramação emocional, convido a nossa banca já famosíssima, nosso quarteto fantástico, chamo lá da Ilha da Magia, lá de Floripa, nosso querido editor, produtor e o cara que é amante da sétima arte, Diego Ferraz. Fala aí, Diego. Salve, salve, mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e nessa gravação desse episódio. E seguimos aí, reprogramando as emoções em busca de mais qualidade de vida. Legal. Gostei, gostei dessa descontração, né? Estamos realmente com as emoções reprogramadas. E também convoco o nosso careca brilhante, né? O cara que participou da construção da arca, das pirâmides, o cara que ajudou a civilização harapiana. Estamos aí com o nosso queridíssimo arquiteto das construções e desconstruções, Vilmar. É isso aí, galera. Sejam bem-vindos. Boa tarde, bom dia, boa noite, como diz o nosso Otávio. Hoje eu dei uma roubada do bordão dele. Mas hoje nós não vamos tirar um tijolinho da construção, que nós vamos colocá-los todos em ordem. Eu aprendi isso lá nas pirâmides, então nós vamos colocar os tijolinhos bem encaixados, pra que as coisas deem certo daqui pra frente. Vão brincar de Lego e de Tetris ao mesmo tempo. Exatamente. Boa. Olha aqui, ó. Pra quem tá acompanhando pelo YouTube conseguiu. Se não você imagina, um monte de tijolinho na mão do Vilmar. Bom, e também convoco pra compor nossa banca, o já famoso nas mídias sociais, no nosso podcast, nosso queridíssimo Crica, nosso amigo Otávio. Fala aí, querido. Salve, galera. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Realmente, Vilmar, roubando esse meu bordão, que na verdade eu já roubei de alguém com certeza, que eu não inventei isso. Estamos na área felizão da vida, pra falar de um tema leve, descontraído, profundo, reprogramação emocional. Vamos com tudo. E pra fechar, nosso quarteto fantástico aqui, eu, Malakini, aqui de Curitiba, vamos tocar a barca nesse projeto, nesse podcast. Já estamos na segunda temporada, temos várias edições anteriores pra você escutar aí, vários podcasts anteriores. Vai lá, vai pra trás um pouquinho, escuta os episódios anteriores. E hoje nós estamos colocando na prática a reprogramação das emoções, porque nós tínhamos um convidado, ele não pôde participar, e em vez da gente ter um xilique, ter um faniquito, respira fundo, reprograma as emoções e bola pra frente, vamos falar do tema que estamos aplicando agora, nesse momento. Segue com a gente, tenho certeza que você, tal como eu, vai conseguir transformar a sua vida, se você entender um pouco mais, se aprender um pouco mais sobre gerenciamento emocional, sobre reprogramação das emoções. Segue com a gente. Bora partir pro nosso bloco 1, do nosso podcast focado aqui na sua evolução, com esse tema fantástico, reprogramação emocional. Eu vou abrir o bloco perguntando o que é, o que é reprogramação emocional? No sentido de ir pensando na galera que está nos escutando, ou quem está assistindo pelo YouTube, o que é, por que eu vou continuar assistindo, por que eu vou continuar ouvindo esse podcast sobre reprogramação emocional? Reprogramação emocional é uma técnica profunda em que você usa o seu corpo pra relaxar, pra descontrair, pra atingir um estado de descontração profunda e consciente. Então, você não vai dormir, mas você vai relaxar de uma maneira que eu costumo dizer para os meus alunos, de uma maneira única. E nesse momento de descontração profunda, você atinge um estado de contato com você mesmo e você usa este momento em que você praticamente abstraiu do seu corpo para reprogramar as suas emoções, de inúmeras formas, tem várias maneiras de fazermos isso. Mas aí você usa, então, este momento de profunda descontração física para enviar comandos, para reprogramar o seu consciente e atuar nas suas emoções. E isso pode mudar completamente a sua vida. Para quem não sabe, é uma técnica presente nas nossas aulas. Nós atuamos dentro das nossas aulas práticas. Quase toda aula nós ensinamos aos nossos alunos técnicas de reprogramação emocional. Legal. O Otávio já respondeu amplamente, mas vamos pegar aí outros pontos de vista e vamos trabalhar para que a gente consiga, ah, legal, gostei, mas e o que mais? Ou como é que você, de acordo com o seu paradigma, com as suas lentes, você enxerga isso? Viu, Luiz? E aí, para você, quando a gente fala sobre reprogramação emocional ou quando você está ensinando isso, como é? O que é? Interessante. O Otávio realmente abordou bem. Eu complementaria que tem algumas perguntas que surgem, por exemplo, de alguns alunos, ah, isso daí é PLR, é hipnose, o que é isso? Se assemelha, é parecido? Não, não é. Está bem longe. A proposta de um PLR hipnose, eu não sou especialista nisso, obviamente, não vou falar a respeito, é outra completamente diferente. E a reprogramação emocional, ela tem um efeito imediato, mas a ideia é que, sutilmente, você, por sua vontade, você vai se programando sutilmente e vai obtendo uma evolução na administração de suas emoções. Para que você não saia de uma sessão, entrar numa sessão uma pessoa e sair outra. A ideia é justamente o propósito desse podcast, que é pautar pela sua evolução gradual e que não tenha saltos, que não tenha solavanco, que você realmente compreenda todo esse processo e, como o Krika disse, é que seja realmente consciente. que seja metabolizável, né? Eu acho que isso é bem importante para que o avanço seja bem gradual. Legal. Diego, e para você, o que é reprogramação emocional e mais alguma coisa? Perfeito. É mais alguma coisa. Eu encaro a reprogramação emocional para o além técnica, para além da sala de prática. O Otávio citou ali dentro das nossas técnicas, a nossa parte prática, uma das etapas do Yoga Nidra, em que nós fazemos o trabalho de reprogramação emocional ou, então, através de realizar realmente a técnica de reprogramação emocional. Mas eu gosto de ir além da técnica. Essa técnica de descontração de reprogramação emocional realmente vai fazer você evoluir muito mais rápido nesse processo de reprogramação emocional. Mas a reprogramação emocional está na mudança de visão, na mudança de ótica, como você encara o mundo. Então, basicamente, a reprogramação emocional é você começar a enxergar a vida por um outro paradigma, um paradigma mais leve. Então, é você também trabalhar hábitos que vão ajudar você a conseguir modificar essas emoções que talvez você veja como negativas para emoções positivas. E isso vai para além da sala de prática, vai para o dia a dia. Então, você trabalha administração do estresse, trabalha ações de civilidade, você trabalha melhor a habilidade de adaptação e com isso, construindo tudo isso com disciplina, você vai ganhando liberdade para, de fato, conseguir ter uma vida mais leve, uma vida mais perto daquilo que você quer. Reprogramar as emoções, para mim, é isso. É conseguir mudar o paradigma, a ótica, como você enxerga as coisas. Gostei. Gostei muito, porque tirando o como fazer ou o que é exatamente no sentido técnico, gostei muito, Diego. Porque a ideia da reprogramação emocional é entender que suas emoções, elas foram programadas em você. Não confundir, assim, um sentimento com uma emoção, né? São coisas parecidas, mas o sentimento que você tem, ele vai gerar uma reação. E essa reação, ela vai estar baseada na sua programação emocional, que muitas vezes você teve com seus professores, na sua religião, no seu bairro, de acordo com o lugar que você mora, também muito vai levar em consideração a etnia, nacionalidade, inúmeras coisas. Por quê? Vamos tentar entender um pouco melhor isso. Existem inúmeros países e inúmeros lugares em que algo que, para nós brasileiros, é considerado uma ofensa, uma afronta, e que te tira do sério, que te deixa emocionalizado, em outros países é uma coisa super normal, uma coisa comum. Então vai depender muito do lugar que você mora e da educação que você teve. Por isso é uma reprogramação emocional. Você pode reprogramar as suas reações, reprogramar a sua perspectiva de determinado fato, né? Então, algo que funciona muito na reprogramação emocional e que as pessoas podem aplicar na sua rotina é pegar aqueles pequenos hábitos ou aquelas pequenas reações que você tem várias vezes ao longo da vida e que você pensa, poxa, não queria ter reagido assim, não queria ter dito isso, não queria ter falado aquilo, não queria ser tão ciumento, ou não queria ser tão rabugento, né? E aí você começa a trabalhar técnicas de reprogramação, como se fosse uma reprogramação mesmo, mas reprogramando seu cérebro para que você, quando aquela situação acontecer, você passe a agir de uma outra forma. Não é um milagre, não é da noite para o dia, mas funciona. Reprogramação emocional, sobre isso que nós vamos falar e nós vamos dar dicas de como aplicar e vamos nessa. Reprogramação emocional é um momento só seu. É um momento, para mim, nessa fase da vida, a reprogramação emocional é um momento de paz. Mas leva um tempo para chegar lá. Com certeza, exige uma disciplina grandiosa, porque assim, ah, eu quero fortalecer o meu corpo físico. Você tem que ter disciplina, tem que trabalhar, malhar todo dia, trabalhar os músculos que você quer trabalhar diariamente e constantemente. E a reprogramação emocional exige a disciplina disso, de você ficar atento. Então, o autoconhecimento, Otávio, é aqui a palavrinha mágica, O autoconhecimento é importantíssimo para que a gente consiga desenvolver essa inteligência emocional para conseguir entender quais são as emoções que estão te fazendo bem, que estão te tornando mais produtivo, que estão te tornando você mais feliz e quais emoções estão te afastando disso. Então, é um desenvolvimento de inteligência emocional que existe bastante disciplina, atenção aos detalhes, atenção ao que você está fazendo. Mas é um processo que é divertido também, esse processo de reprogramação emocional, de ficar de olho nos pequenos hábitos que a gente tem, que essas mudanças desses hábitos vão construindo um alicerce emocional mais poderoso para que a gente consiga chegar onde a gente quer. Cara, eu estou lendo um livro que fala muito isso. Estou lendo um livro que é o Can't Hurt. E o cara que escreveu esse livro, o cara tem uma habilidade de reprogramar as emoções que ele coloca no livro, ele conta a história dele no livro, que ele sofreu bullying a infância inteira, que ele, por ser negro e fora do peso, ele, por ser negro, até mesmo sofreu, como é que eu posso dizer, não lembro o termo que ele usou no livro, mas que ele sofreu ameaça de morte, bullying e tudo. E ele é o único norte-americano na história das Forças Armadas a conseguir cumprir os quatro treinamentos de elite existentes, Marinha, Forças Armadas, Aeronáutica e o Comando Especial. O único que fez os quatro e que foi aprovado nos quatro. E ele coloca que tudo isso, porque, claro, modelo mental, mas é reprogramação emocional, ele coloca nesse livro, que é o Can't Hurt, vale a pena ler, é muito bacana, e ele coloca vários momentos que, se não fosse o bullying, se não fosse as dificuldades, talvez ele ficasse na zona de conforto. E ele teve que reprogramar constantemente a questão dele viver numa zona, que não era uma zona confortável, era fora da zona de conforto, para ele se superando, se superando, se superando, e ele, o cara conseguiu correr, bateu recordes de ultramaratona, de triatlon, bateu recordes de número de barras fixas em um único dia, mais de 60 mil barras em um único dia. Então, o cara, e tudo isso, chocante, esse livro vale a pena ler. Por que eu estou citando esse livro? O cara é chocante, porque o cara, ele veio de um universo, de uma cena cultural em que tudo desfavorecia ele, tudo. E ele coloca no livro que, se você foi programado pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua cidade, ah, coitadinho, ah, o mundo é assim mesmo, não. Ele teve que se reprogramar, porque ele sabia que, se ele quisesse vencer, ele ia ter que superar o obstáculo atrás do obstáculo. Só para concluir essa citação desse livro, é muito bacana, porque ele passa alguns desafios, durante cada capítulo, ele termina o capítulo e passa alguns desafios, e tem a ver com reprogramação emocional. E um dos desafios que ele faz é assim, para que todos os dias, você, todos os dias, você se olha no espelho, ele chama de espelho da verdade, e você escolha algo que você vai fazer naquele dia, que vai te tirar da zona de conforto, algo que você não quer fazer. E ele fala isso para quê? Para você ir reprogramando-se, a se acostumar, a sempre estar se superando. E ele fala que, como se quando você vai aprender a tocar violão, você faz calo nos dedos. E o fato de todos os dias, você propositalmente se colocar numa situação, que te tire da zona de conforto, faz com que o seu cérebro, ou seja, suas emoções criem esses calos, e você vai se acostumando e se preparando para a vida. Can't hurt, vale a pena a leitura, é massa, um livraço, e tem a ver com a capacidade que nós temos de resiliência diária, e de reprogramação emocional. Morra, fiquei afimzaço de ler, que história. Eu vou fazer um podcast sobre ele. Eu quero fazer um comentário, antes da gente seguir. Achei que você tinha ficado afim, de fazer 60 mil barras. Para! Para a ultramaratona. Não, ultramaratona até entendo, agora 60 mil barras, para mim é meio... Eu vi uma live desse cara, ele fazia a live fazendo flexão de braços. Insano, insano. Me parece que depois, ele só fez os quatro, porque ele reprovou na primeira tentativa. Ele falou, agora que eu vou fazer. Aí ele foi e fez os quatro treinamentos. É insano. Adorei. Que massa. Que eu já anotei o nome do livro, vou atrás. Que história. O que eu queria comentar, é um processo ininterrupto, óbvio. O Diego comentou, é um processo de autoconhecimento, e como toda técnica de autoconhecimento, não pense que você vai começar, e vai reprogramar e pronto. O processo é ininterrupto, e uma vez que você começa, você provavelmente não vai terminar mais. Você está sempre em treinamento, sempre trabalhando as suas emoções. Mas o link que eu queria fazer, principalmente, eu já comentei disso em podcasts atrás, eu não vou lembrar qual. Mas as suas emoções estão muitas vezes no controle da sua mente, inclusive da sua mente racional. você se engana, achando que você tomou uma decisão totalmente de maneira racional, e correta, e aquilo lá que você deveria fazer, mas na verdade, em muitos casos, você está dominado de uma emoção, nem percebeu, e você raciocina daquele jeito, e fala, não, é esse caminho que eu tenho que seguir. E aí a importância de você trabalhar de maneira sutil e constante, essa reprogramação, para conseguir enxergar melhor o mundo à sua volta, para conseguir, enfim, racionalizar de uma maneira mais lúcida, não tão influenciado pelas emoções. No discurso, é muito legal, muito bonito, e é uma técnica muito poderosa, e é super difícil de você trabalhar isso diariamente, e construir essa evolução. Sim, sim, muito, mas assim, viver é muito difícil, viver é muito difícil, só que nós se acostumamos, porque a gente nasceu e viu, olhou para o lado, todo mundo estava vivendo, e ah, vou ter que viver também, mas viver é muito difícil, diariamente, viver é difícil para a casa, você tem que, pô, você tem que fazer um monte de coisa para viver, você tem que aprender um monte de coisa, cara, viver é super difícil, o pessoal acha, ah, viver a vida numa boa, viver numa boa já é muito difícil. A natureza é implacável. Tem gente que acha que nasce sabendo, né, aí eu nasci sabendo viver, aham, aí sai, nossa, não tem jeito. E pior, se o cara nasce sabendo, se o cara nasce gênio, é mais difícil ainda, porque do lado dele, ninguém é gênio, e aí a vida para ele é mais difícil, porque ele é um cara fora da curva, não consegue conversar com ninguém, não consegue conviver, mas para fechar esse primeiro hábito, eu falei 60 mil flexões, mas eu estava chutando para exagerar, né, o recorde dele foram 4 mil, 4 mil em 24 horas. então tudo bem, eu vou começar. 4 mil eu faço também. 4 mil em 24 horas, cara, sinistro, né, mas tem uma parte muito bacana do que a gente está falando, para fechar esse primeiro bloco, mas se alguém quiser colocar algo mais com a vontade, é reprogramação emocional, você pode pensar em reprogramar os seus hábitos, reprogramar as suas emoções, é o primeiro passo para você reprogramar os hábitos, porque a maior parte dos nossos hábitos, são gatilhos emocionais, ah, eu mereço comer uma pizza hoje, ah, eu mereço passar o domingo descansando, ah, é um hábito construído por um gatilho emocional, então quando nós estamos falando de reprogramação emocional, você pode olhar, escutar e entender, cara, reprogramar os hábitos, porque muitas vezes, você não está reclamando porque o dia está ruim, ou porque o trabalho está difícil, você está reclamando porque virou um hábito, então não é o emocional que está falando, nossa, hoje está mais pesado, mais difícil que ontem, não, é o hábito, já virou um hábito, então, reprogramação emocional, dependendo da interpretação, poderia ser assim, colocado de uma maneira simplista, também como uma forma de reprogramar os hábitos, sim ou não, um quarteto, vocês acham que estou certo que eu dei uma viajada aqui na maionese? Eu acho que em parte sim, eu concordo plenamente, porque na verdade não que é a mesma coisa, mas que a mudança comportamental, a mudança de hábitos, é um dos processos para reprogramação emocional, então, eu não vejo você conseguindo fazer uma reprogramação emocional efetiva, sem essa mudança de comportamento, sem essa avaliação e mudança de hábitos, e não estou falando do filme. Eu lembrei muito do filme, cara, lembrei para caramba. Achei legal o que o Malakini falou do, pô, todo dia você acha que você merece comer uma pizza? Eu acho, todo dia eu acho realmente que eu mereço comer uma pizza, só que eu não como, e aí eu, sei lá, quanto tempo que eu não como uma pizza, mas eu achei legal isso, porque ontem eu estava com vontade de comer alguma coisa, ou tomar um café, eu não lembro o que foi, e aí eu falei assim, cara, eu estou com vontade de comer isso, mas eu mereço, só que eu não faço café, eu não tomo café, eu não como o que eu queria comer, eu não comi, simplesmente, me bateu aquela vontade, eu falei, eu mereço, só que eu não comi, eu não desencadeei esse processo, porque eu já criei o hábito, de não consumir isso, então, para mim está de boa, mas, quando bate aquela vontade de qualquer coisa, estou com vontade de socar alguém, você fala assim, eu mereço socar alguém hoje, fala isso para você, na frente do espelho, e depois não soca, só deixa passar, não alimente a fúria, não alimente. Crie o hábito de bloquear o hábito, é quase isso que você fez. É o problema? Não, é que o problema é que se você bloqueia, isso daí vai estourar em algum outro ponto, e a gente pode aprofundar isso mais para frente no podcast, mas realmente, se você bloquear, se você tentar controlar o ímpeto, pode te causar algum problema, e a ideia não é essa, a ideia é que você, como o Otávio mencionou no começo, metabolize esse processo, que você vá se adequando a isso, não pode ter sofrimento no meio do caminho. Vamos seguir então, gostei, gostei das colocações, galerinha, vamos abrir o nosso segundo bloco, já demos aí um mapa geral, do que é reprogramação emocional, e aí, e cada um de nós, nós estamos falando aqui de reprogramação emocional, você considera, que você já é um experto nisso, que você já consegue reprogramar suas emoções, e o segundo ponto, para cada um de nós, para que também a gente não fique aí fazendo poser, né, ah, né, somos os caras mais, assim, com a maior capacidade de gerenciamento emocional do mundo, mas o seguinte, e como que você descobriu isso, como que você aplicou isso a primeira vez, aonde foi, qual foi o livro, quando foi a primeira vez que você percebeu, que, ou que você percebeu que precisava trabalhar reprogramação emocional, ou que você deu, alguém te ensinou e falou, nossa, milagre, eureca, né, vamos nessa, vamos falar sobre isso, Vilmes, você finalizou o segundo, o primeiro bloco, começa aí, cara, e aí, Vilmes, como foi para você, a primeira vez que você travou contato com essa, com essa técnica de reprogramação emocional? Olha, a primeira vez, a gente tinha acabado de construir as pirâmides, e aí, eu estava numa academia, um professor chegou, falou assim, cara, eu tenho uma fita cassete aqui, incrível, de reprogramação emocional, eu quero que vocês participem, e chamou a galera que estava puxando peso lá na parte de baixo, subimos para o andar superior, ele falou, todo mundo deita, nós vamos fazer um relaxamento aqui, que não sei o que, e colocou a fita, o problema é que ele fez, o que o Otávio falou, ele fez a descontração, e não deixou a fita continuar, era a fita do professor DeRose, ele não deixou a fita continuar, por conta do tempo, então a gente entrou num processo de descontração, aí ele despertou a gente, falou, acabou, outro dia a gente faz ele completo, porque vai levar bastante tempo, e a gente voltou para os ferros, voltamos para puxar ferro, ninguém aguentava puxar ferro mais, eu diminui para metade do peso, não voltei a ter aquela, por quê? foi feito tudo errado, foi feito de uma maneira estranha, mas foi a primeira vez que eu escutei esse termo, depois, sei lá, uns 10 anos depois, eu fui tomar contato por livros, eu fui ler uns livros, que falavam sobre reprogramação emocional, mas aí não era bem aquilo ainda, não era bem isso que nós estamos lidando aqui hoje, depois, bem mais tarde, com 40 e tantos anos, que eu vim tomar contato, aqui no Centro Malakini Dias, quando eu fiz a minha primeira aula, que aí eu falei assim, na minha primeira aula ainda foi uma descontração, mas foi uma descontração diferente, eu já saí mais vitalizado, mais energizado, e a primeira aula, efetivamente completa, eu falei assim, uau, é isso, e aí aquilo bateu forte, eu falei, é possível a gente administrar as pequenas emoções, para que elas não desencadeiem, o que eu estou habituado a lidar ou fazer, depois que essas emoções são desencadeadas. Que história maluca essa, vocês estavam treinando, o cara mandou vocês parar, sério, que história louca? É louco, bizarro, bizarro. Aí vocês estavam olhando, aí o cara mandou vocês parar, falou, deita todo mundo aí, larga os ferros, larga o peso, larga a anilha, deita todo mundo, relax, mas eu não vou deixar vocês escutarem até o fim, só que eu falo. Não, ele não falou isso, ele não avisou. Mas olha a história louca, beleza, chega a galera tal, aí você voltou, mas ela não conseguiu puxar o mesmo que ele estava. Meu, essa história é maluca, sério, essa realmente, acho que você estava lá em 2181, na origem da construção das pirâmides mesmo, para o cara fazer uma loucura. Foi logo depois, foi logo depois, você errou aí por 120 anos. Mas aí a parte legal disso e tudo, é que às vezes a vida é assim, às vezes acontece uma parada, que não estava no contexto do seu dia, e que aquilo abre uma porta para você, sem uma explicação direta, eu lembro que eu estava em um posto de gasolina, enchendo o tanque do carro, na época, será que eu tinha um Peugeot, era um Etch, era um Peugeot, e aí encontrei um professor, o professor Rogério Branche, no posto de gasolina. E aí dei oi para ele, tudo bem, ah, oi, estou indo para Ponta Grossa, dar um curso. Eu, ah, que massa, sobre o que é dele? Ele falou, sobre yoga, sobre asana, posições. E eu, nossa, que legal, posso ir junto? E aí ele falou, claro, e eu deixei meu carro estacionado no posto de gasolina. Entrei no carro dele, e fui, cara. E depois daquilo, quando eu voltei, foi um dos momentos que eu falei, cara, quero fazer isso na vida, quero ensinar isso também, do nada, no posto de gasolina. Então, às vezes acontece que esse cara, sem saber, ele fez uma coisa totalmente maluca, parou o treino lá, de musculação, e hoje você está gravando um ponto que é sobre, talvez esse cara nunca tivesse colocado essa fita. Talvez eu não estivesse aqui. Olha que coisa louca. Caraca, mas essa história que você começou a contar, eu falei, meu, Vilmar, acho que ele está ficando semil mesmo. Todos estamos. Todos estamos. Está fazendo efeito, eu pensei, está fazendo efeito a idade. Vilmar, eu adorei isso, foi um momento divertido aqui. bom, show, vamos lá. Até me perdi aqui no roteiro aqui. Otávio, Crica, e você, quando é que você travou contato a primeira vez, e como foi a experiência, ou uma história que você quer relacionar? Vamos nessa, vamos trazer essa parte para a galera que está nos escutando. Como você travou contato com técnicas de operação? Eu, infelizmente, eu não tive nenhum mentor como o Vilmar teve. Um cara desse não passou na minha vida. Eu não puxei ferro na academia certa, Vilmar. Apesar de eu já gostar muito de técnicas de autoconhecimento, antes de conhecer o Centro Malakini Dias e o The Rose Method, eu já pesquisava muito sobre tudo a respeito, mas eu nunca tinha ouvido falar nesse termo. reprogramação emocional. Eu conhecia livros de talvez inteligência emocional, não era um assunto tão novo para mim. Agora, reprogramar as emoções, nunca. Eu precisei entrar no Centro Malakini Dias, fazer uma prática do The Rose Method e sair com aquela sensação de caramba, o que foi isso que aconteceu? Eu não sei bem ao certo, eu só sei que quando é a próxima aula, eu quero voltar e fazer de novo. Então, o meu contato foi nas práticas e isso modificou a minha vida de uma maneira sutil e profunda a ponto de, alguns anos depois, eu querer fazer só isso da minha vida e ensinar isso para espalhar isso para a maior quantidade possível de pessoas. E eu posso dizer que eu comecei a aplicar as técnicas de reprogramação emocional e é onde eu continuo aplicando até hoje dentro de casa. É a parte mais difícil, complexa e um pouco antes de subir aqui para gravar o podcast, eu dei uma bronca nos meus filhos, gritei com eles, então posso dizer para vocês que não é fácil, a gente está todo dia aprendendo e o lance é quando você perde as estribeiras, você tem que respirar fundo e fazer uma alta análise, né? Pô, o que foi que me gerou a fazer isso? Mas é um processo contínuo e ininterrupto. E aí ele falou assim, olhou para o Luan e para o Larinha e falou Cala a boca! Eu tenho que gravar podcast sobre gestão emocional! Caralho! Não chegou nesse ponto, não chegou nesse ponto, mas, cara, é, bom, quem tem crianças, cachorros e família sabe que é o grande processo de nos forçar aos nossos limites de controles emocionais. Otávio, legal, vamos entrar nesse ponto aí, vamos cutucar um pouco essa ferida, eu gosto disso. Você considera que hoje, qual é a diferença você não perde as estribeiras, ou seja, você consegue gerenciar, controlar, ou toda vez que você continua perdendo, como você acabou de contar, mas você percebe que vacilou, percebe que pisou na bola, e isso incomoda mais do que antigamente, na minha visão, porque antes você nem percebia. não é que você, quando você começa a trabalhar a reprogramação das emoções, ou o termo que você usou, que eu gosto, inteligência emocional, não é que você deixa, você vira um robô, que você não sente mais emoções, que você consegue controlar tudo, mas pra mim, veja isso pra você também assim, toda vez que eu vacilo, que eu percebo, putz, olha, tive aqui um um chilique que não precisava ter na hora de conversar com o meu filho, ou briguei com ele por uma coisa que era tão pequena que não precisava, ou uma crise de ciúmes, algo assim, aquilo grita pra mim, como se colocasse, como a professora Terezinha falou pra mim ontem, começou comigo ontem na live, como se colocasse uma lupa em cima daquilo. Não é que você não faz, mas quando você faz, é algo tão grande que você faz um autoestudo e a tendência é que você faça cada vez menos até você conseguir isso na prova. Você também é um pouco assim? Perfeito, você disse tudo, fica quase que incomoda a você. e daí o que acontece muito comigo que eu não fazia antes é você voltar lá e pedir desculpa, que pra mim é um processo difícil até hoje, e eu faço isso como um baita de um processo de autoestudo, voltar lá e entender que você não precisava ter feito aquilo, com certeza, você não tem motivos pra perder as estribeiras em situação alguma. E voltar lá e conseguir primeiro respirar, entender que o que aconteceu passou, voltar lá e pedir desculpas. mas o que eu percebo de grande diferença pra mim o que antes de trabalhar essas técnicas e atualmente como eu me encontro no meu processo evolutivo é que atualmente eu posso dizer que eu sou um mestre na arte de evitar conflitos, cara. Eu consigo com maestria não me envolver em encrencas. E não é que eu gostasse de fazer isso antes, mas eu estava volta e meia estava ali numa discussão, uma coisinha assim e hoje em dia eu consigo entender que é um processo que não vai me somar em absolutamente nada, entrar num processo de discussão, de conflito, seja ele de qualquer natureza e eu simplesmente consigo entender que a pessoa tem aquela opinião, ela deve ter a opinião dela, deve ter os motivos dela pra pensar desse jeito e pra mim tá ok. Eu não forço ela a pensar da maneira que eu quero. Legal. Boa. Gostei. A gente vai te apresentar como mestre crica a partir de agora. Mestre é um título poderoso, hein? Quero ver você quando você viajar aqui pra Floripa com a família se você está gerindo bem esses conflitos mesmo. Não, aí tem que fazer aquela... Bom, o Diego que é o amante da Sete Martes vai me ajudar aí, né? pegar aquela animação incrível em que tá o mestre, como é o nome dele lá, o mestre Shifu vai falar com o mestre tartaruga e aí... Mestre, mestre, temos um problema, temos um problema! E o mestre tartaruga tá lá fazendo a sua dança junto com o seu catá, super... E aí ele olha pro discípulo e diz não existem problemas, é só uma questão de ótica e continua. daí o mestre Shifu fala... Não, mestre, mestre! Tal bandido, tal personagem, lembra o nome? Fugiu da prisão, não sei o quê! Daí ele... Para! É, nós temos um problema! Errou! Cara, isso... É um perfeito exemplo de reprogramação emocional, você não sublima, você não... você não deixa de ter as emoções, você só direciona elas pra algo que é mais produtivo. ele não deixou de ficar nervoso com o que aconteceu, ele só direcionou pra algo que era prático, né? Opa, agora sim a gente vai começar a se preocupar e embolar o plano, né? Kung Fu Panda, é isso, né? Esse, né? É! Kung Fu Panda, esse desenho é demais. Muito bom. E daí você percebe o quê? Você percebe que as situações, elas vão acontecer, e vão acontecer muitas vezes na sua vida, e você tem que aprender a reagir a elas com o termo que o Otávio disse, que é maestria. Qual é a diferença? E ser mestre não quer dizer que você é perfeito, porque tem mestre primeiro dan, segundo dan, terceiro dan, quarto dan, quinto dan, oitavo dan, então, né? Então, você tá... Ser mestre é um processo de aprendizado ininterrupto. Diego, e pra você, como foi que essa técnica, esse conhecimento chegou e revolucionou a sua vida? Ah, esse termo, reprogramação emocional, eu, a primeira vez que eu ouvi foi no The Rose Method, foi aí na tua escola, inclusive, na nossa escola. Mais uma coisa, e eu, nas primeiras aulas, eu não tive a técnica específica de reprogramação emocional, o Yoga Nidra, né? Teve uma descontração, mas eu fiquei tão empolgado com tudo que eu vi quando eu conheci o The Rose Method, que eu, ah, fui lá no YouTube, daí fui no instinto o site da UniYoga, site velhinho, tinha lá os downloads gratuitos, e eu fui lá e achei lá, é, reprograma sua mente, acho que é o nome do áudio. Desenvolva, desenvolva sua mente. Desenvolva sua mente. pensa no positivo e sublima, né, o negativo, direciona a tua energia praquilo que tá acontecendo de bom, né? E durante essa técnica, esse áudio, ele tem diversos pontos que ele vai focando, foca na tua saúde, vai focando sempre, direcionando suas emoções pra algo que é bom. então, e quando eu saí do áudio, o áudio acabou, eu tive a oportunidade de ouvir inteiro, viu, Mar? Que bom. E quando eu saí, no mesmo instante, eu tava, parecia que eu tava transformado, mas é lógico que é o impacto, né, da primeira coisa, não é um processo que é pra noite, mas assim que terminou o áudio, eu falei, caramba, cara, tem tanta coisa ali, e como esse processo se manifesta pra gente no emocional e como a gente começa a perceber melhor como a gente reage às coisas, é incrível. Então, pra mim, esse áudio, quando eu ouvi a primeira vez em casa, eu fiquei fascinado com o conteúdo daquilo e o objetivo daquilo, que é justamente isso, né, você não vira uma pessoa sem emoção, você só direciona as suas emoções pro lado bom, pra aquilo que é bom pra você, e as pessoas me ouvem no podcast aqui sempre, pô, Diego, mas você fala lá que a pessoa tem que agir assim, que ela tem que controlar as emoções, que ela não tem que ter conflito, que ela não deve ficar nervosa, e você tá toda hora nervoso, tá sempre em conflito, é porque é um processo de aprendizado, e é como você disse pro Otávio, a gente começa a perceber mais isso, né, então, ah, eu, opa, agora teve um momento que eu comecei a entrar num conflito, principalmente profissional, entrei num conflito profissional que você começa a se emocionalizar, a gente, com o treinamento, com o autoconhecimento, com a percepção de que, dessa, dessa inteligência emocional que você vai desenvolvendo através do processo de reprogramação emocional, você vai, opa, eu tô me emocionalizando, e como, é o mesmo processo de meditação, quanto mais você vai treinando meditação, mais fácil você percebe que dispersou, e quanto mais você pratica reprogramação emocional no seu dia a dia, mais fácil você percebe que tá indo por as emoções que você não deveria ir, então, é um treinamento constante, mas isso é muito legal, porque as pessoas ouvem a gente aqui e acham que a gente tá, bom, pronto, a gente não tá, a gente tá perfeito em comportamento, em ações, mas não, a gente erra, e é um processo, tudo que eu falo aqui é o que eu tô aprendendo e tô tentando passar pra vocês, mas que eu tô, nesse processo, aprendendo também, e errando muitíssimo ainda. Sabe que as pessoas têm essa tendência, e quando eu falo as pessoas, eu tenho que lembrar que nós quatro somos pessoas, né, então as pessoas significa todos nós, mais quase oito bilhões de pessoas no mundo, né, então, nós nos incluímos nisso, que as pessoas, o ser humano, ele tem esse hábito de comparar o palco da pessoa com o bastidor dela, ou seja, eu olho o cara que tá no palco e comparo com a minha vida real, mas você tem que lembrar que até o cara chegar no palco, ele passou por um processo de evolução, de aprendizado, por dores, tropeços, erros, e outra, quando ele sair do palco, ele vai tá na real life, ele vai tá nos bastidores tal como a gente, então, eu gostei do que você comentou de, nossa, então, vocês são, senão nós seríamos seres de luz, né, já seríamos aí minha irmã na caia, né, já seríamos seres de luz, aí estaríamos... Não estaríamos aqui, facilmente. Em outros planos. Porra, que podcast seria esse, hein? Mas aí, a parte legal de tudo isso é o seguinte, então, qual é a sacada pra quem tá nos escutando? Tanto pra quem tá nos escutando quanto pra nós. Você jamais pode comparar como é que estão, por exemplo, as suas emoções, você precisa ter um referencial, você precisa ter um comparativo, então é, como é o Diego hoje emocionalmente e como era o Diego há um ano? Como era o Diego há cinco anos? Como era o Diego há dez anos? Emocionalmente falando. Aí você fala, nossa, cara, eu sou um mestre da gestão emocional, comparando com como eu era. agora, daqui dois, três anos, a ideia é que você esteja melhor do que você está agora, porque aí é um processo contínuo e interrupto. Então, assim, gostei muito, eu aprendi isso com o meu mentor, o De Rose, e ele, numa das conversas que eu tive com ele, na casa dele uma vez, ele falou assim, não, não importa o ponto que você está, não importa que você esteja melhorando. Não importa. Se você pegar um gráfico de investimento de ações, não importa em qual ponto está o gráfico. O que importa é que se você ampliar a visão de quando você investiu para aquele momento, o que importa é que você esteja ganhando, você esteja melhorando. Então, isso que o Otávio comentou no primeiro bloco, se eu não me engano, tem que ser metabolizável, tem que dar tempo de se assimilar as mudanças, mas você também tem que estar sempre melhorando um pouquinho, sempre melhorando um pouquinho, sempre melhorando um pouquinho. Então, para mim, pelo menos, é essa percepção de que ainda estou longe do processo ideal que eu quero chegar, mas eu já estou muito melhor do que há um mês, já estou muito melhor do que há dois meses, já estou muito melhor do que há dois anos ou há dez anos, quando eu comecei a me embrenhar de uma maneira mais dedicada em ensinar isso. Eu já ensino isso há quase 20 anos, mas o que eu percebo é que o fato de ensinar transforma muito mais. O fato de ensinar. O Otávio falou de filhos, o Diego está passando pela experiência com cachorro, o Vimar tem filho, é verdade, eu tenho filho, então assim, o fato de você ensinar, gente, revoluciona, você ter que chegar para o seu filho e falar assim, tá, mas por que você está falando alto, por que você está tendo um xilique? Aí você vai lá e dá uma lição de moral, daí depois está você, bonitão, na pose, falando alto tendo um xilique, porque, sei lá, não apertou descarga ou deixou a porta aberta ou não avou louça ou não fez o combinado e aí você percebe, ué, qual é a diferença? A única diferença é que ele é uma criança ou só um adulto, mas o xilique é o mesmo, a falta de maturidade é a mesma, então é muito bacana perceber isso, que nós estamos sim no processo de melhora contínua, ininterrupta, adorei tudo que vocês falaram, gostei muito. Boa. Todo mundo fazendo sim com a cabeça. Sim. Fingamos sim. Sim. Fingamos. Para concluir esse bloco, o que o Otávio disse, o que o Vilmar disse, o que o Diego disse, já trouxe aí uma luz nessa escuridão sobre reprogramação emocional, mas eu queria entrar num ponto que o Otávio colocou e que o Vilmar citou lá no outro bloco, o Otávio colocou agora, que ele disse que a primeira vez que ele travou contato foi com o... Ele começou a estudar e para estudar inteligência emocional e não reprogramação emocional. E seria assim, para você poder reprogramar suas emoções, você vai ter que estudar, você vai ter que se autoestudar e vai ter que saber gerenciar suas emoções, mas para isso você vai ter que conhecer suas emoções, você vai ter que aplicar autoestudo. Então, quando que eu travei contato com a reprogramação emocional? Quando eu comecei a treinar a meditação, quando eu comecei a treinar técnicas de autoconhecimento, porque eu comecei a perceber que eu tinha um emocional incrível na maior parte do meu tempo, mas que quando meu emocional não era incrível, ele destruía tudo aquilo que eu tinha construído. Então, por mais que você... Olha que interessante, você pode ter uma vida exemplar a vida toda. Uma única ação que você tome errado pode enterrar tudo que você construiu. E essa uma ação pode ser o quê? Um dia que você teve xilique no momento errado e, por exemplo, era para você ter gerenciado as suas emoções e falado para o cara não, não, leva a carteira, leva o relógio, leva o carro. E aí você teve um xilique na hora e as emoções abalaram e em vez do cara levar a sua carteira e o seu carro, você levou um tiro. ou seja, gestão emocional, sangue frio, gestão emocional é isso. Ou para um atleta que ia ganhar a medalha, mas não conseguiu gerenciar as emoções e perdeu. Então, para mim, foi quando eu comecei a treinar técnicas de autoconhecimento, meditação, que eu tive essa percepção de que, uau, sim, eu sou um cara muito legal, a menos, só não sou legal quando minhas emoções estão no controle. Daí eu sou um babaca. Daí eu sou um... um ané. Então, eu não quero mais ser um babaca, eu não quero mais ser um ané, eu não quero ser um escroto, eu quero conseguir trabalhar isso. E aí começou essa história da reprogramação emocional. E a inteligência emocional mais difundida pelo Daniel Kalli, e tudo mais, isso, é uma inteligência emocional que ela é baseada em pilares. Ele cita aí nos seus livros, nas palestras, que ele coloca lá que tem cinco pilares. E um desses pilares é o que nós falamos em todos os podcasts, autoconhecimento. Só que ele coloca conhecer as próprias emoções. O outro pilar, ele usa um termo que a gente não gosta muito, que é controlar as emoções. E na verdade não é controlar, é gerenciar, reprogramar. Porque controle, cara, controle é uma coisa muito, muito ruim. Imagina você ter que controlar o seu filho. Ter que controlar, não. Controlar... Não, você gerencia, você ensina, senão você entra nessa questão nessa questão de ficar tentando estar no poder, controlando. Uma coisa muito legal também dos pilares que ele coloca nos seus estudos sobre inteligência emocional é automotivação. E automotivação, para quem nos acompanha aqui no podcast, cara, nós falamos sobre isso. Só que nós damos um outro nome também, que é propósito de vida. O propósito de vida gera sua automotivação. É o TBC, tirar a bunda da cadeira. E algo que eu gosto muito que é empatia. Ele também coloca como cinco pilares empatia. Eu vou encerrar fazendo uma partezinha sobre empatia. E ele coloca como último pilar algo que a gente também fala bastante que é relacionamento. Ou seja, relacionar-se bem com as outras pessoas. Relacionamentos humanos. Então, cara, tendo esses pilares de inteligência emocional, você fala legal, mas eu posso trabalhar tudo isso reprogramando minhas emoções. E para reprogramar minhas emoções, eu tenho que trabalhar autoconhecimento, eu tenho que trabalhar empatia e tudo mais. Vale a pena também ler um pouco desse autor, ou assistir as palestras dele é legal. E vale a pena assistir as palestras e as aulas no YouTube do professor De Rose sobre gerenciamento emocional, relacionamentos humanos, tudo isso. Esse cara é fantástico. Nós todos estamos aqui gravando esse podcast porque em algum momento das nossas vidas nós entramos em contato com esses ensinamentos, com essa metodologia e estamos aqui hoje por isso. Depois de todas essas conexões que nós acabamos de realizar, por que investir dinheiro? E aí, quem do nosso quarteto se habilita a entrar nessa Arapuca? Eu começo dizendo que a pessoa não precisa necessariamente mudar absolutamente nada se ela não quiser. Ela vai arcar com a responsabilidade por tudo aquilo que ela faz. O Diego mencionou isso também, se aquilo te incomoda, se alguma coisa te incomoda, muda. Você vai procurar melhorar aquilo lá, faz parte do seu autoconhecimento. E Malakini trouxe uma percepção legal sobre a análise do Otávio de que aquele problema fica tão grande que é impossível você não perceber que aquilo incomoda. Mas quando é só você que você tem suas reações, aquilo é como se fosse um grãozinho de areia no sapato. Não faz diferença nenhuma para você. Para outra pessoa, aquele grãozinho de areia é uma rocha imensa. Então, esses passos em rumo ao autoconhecimento faz com que você comece a perceber se a outra pessoa está sendo incomodada com aquele grãozinho de areia seu que para você não incomoda, que para você é natural. Você nasceu assim, você foi sempre assim, você foi sempre Gabriela. E aí você resolve mudar a chavinha, você começar a colocar foco nesses grãozinhos de areia que não te incomodam e você fala cara, isso daqui eu preciso mudar para eu ser uma pessoa que tenha mais sucesso na vida, que eu consiga fechar mais contratos, que eu deixe de brigar na rua, de brigar no trânsito, de incomodar a minha família, qualquer coisa. Será que as pessoas à sua volta estão satisfeitas com você? Você tem duas opções, ou você melhora, ou você vira um ermitão. Dessas duas opções você deixa de incomodar a sociedade. Mas se você, para você melhorar é justamente isso, começar observando as suas reações diante de suas emoções. Deu até um silêncio aqui, hein? É bem por esse lado, quando você vai se entendendo mais, você consegue colher frutos desse entendimento. E a reprogramação emocional é uma técnica e também um conceito envolvido em que você usa diversas ferramentas para ganhar mais inteligência emocional. E por que eu quero mais inteligência emocional? Porque quando você tem mais inteligência emocional, você é mais criativo, você consegue se adaptar melhor às situações do ambiente, você consegue se relacionar melhor com si mesmo, consegue se relacionar melhor com os outros, que é muito importante, você consegue ter mais sentimento de acabativa nas coisas, porque você consegue direcionar sua energia, consegue direcionar suas emoções que muitas vezes são convertidas em energia. Eu, por exemplo, às vezes eu uso a raiva, às vezes eu estou com raiva de alguma coisa, o que eu faço com essa energia desse sentimento, dessa emoção? Eu coloco no trabalho, cara, eu uso essa energia gerada por esse sentimento para algo positivo. Então, quando você tem mais inteligência emocional, você começa a colher esses frutos. quando você tem mais inteligência emocional, você começa a colher esses frutos. E como fazer isso? A parte mais fácil, mais fácil não, mas a camada mais básica seria a mudança de hábitos mesmo. E mudar hábitos é difícil, mas você pode começar mudando pequenos hábitos. Então, eu recomendo a leitura do Micro Hábitos, do BJ Fogel, que ele basicamente no livro ele ensina o poder que você tem de mudar hábitos que são menores, os micro-hábitos. Ao invés de fazer mudanças revolucionárias na sua vida, no seu dia-a-dia, no seu dia-a-dia, você foca em fazer pequenas mudanças. E esses micro-hábitos que você vai mudando e vai entendendo e adaptando durante esse processo, faz parte da reprogramação emocional. porque quando você muda hábitos, você direciona as suas emoções e aí você consegue não controlá-las, mas gerenciar as suas emoções e direcionar essa energia para o que é mais produtivo. Como é que é o nome do livro, Diego? Micro Hábitos. PJ Fogel. Tem uma música do Benegão que eu adoro a música e que ele tem uma parte, um refrão da música que ele cita algo muito próximo para que você possa fazer uma micro-coisa para que uma... que você possa fazer a sua micro-parte para que uma micro-coisa no mundo mude. E às vezes nós ficamos pensando só em grandes mudanças e na verdade essas pequenos ajustes geram uma transformação muito profunda. Às vezes você fica pensando nossa, preciso e a mudança tem que ser muito grande. Não, uma pequena mudança, mudança de acordar e em vez de reclamar que está acordando que está acordando para trabalhar já pensar nossa, que legal, né? Estou vivo. Opa, vamos acordar, estou vivo, né? Bacana, bacana. Tem uma parte legal sobre isso que nós estamos falando sobre relax. Diego, você que é o editor e tudo mais, é possível a gente deixar o link da reprogramação emocional guiada pelo que nós temos disponível no Spotify e tudo mais? É possível eu conseguir deixar o link para a galera? Pelo YouTube eu sei que é viável, a gente teria que deixar a descrição, na descrição do podcast a gente pode deixar? E aí aparece em todas as plataformas, aparece no Spotify. Cara, vamos fazer isso, por quê? Porque nós estamos falando a teoria, mas e como é que eu aplico, como é que eu faço para reprogramar minhas emoções? Como é que eu faço? Então, nós vamos deixar aí na descrição um link para você poder fazer esse áudio de 40 minutos de reprogramação emocional e nesse áudio tem os principais comandos que você precisa aprender para ir se reprogramando, como por exemplo, visualizar e mentalizar que o seu corpo é um mecanismo difícil de quebrar e fácil de concentrar, como por exemplo, mentalizar e visualizar que você está se tornando uma pessoa mais ética, mais educada, mais saudável, que você está tornando a sua palavra um mantra, ou seja, você vai reprogramando, você vai todo dia repetindo aquilo, repetindo e vai reprogramando até que num dia você se torne aquilo. Para entender do que nós estamos falando, como é forte, como é poderoso, reprogramação emocional está como uma das técnicas mais poderosas dentro da nossa metodologia, reprogramação emocional faz parte dos pilares da inteligência emocional, reprogramação emocional está de uma certa maneira dentro dos livros do Napoleão Rio, e reprogramação emocional está também dentro de inúmeras artes marciais, inclusive dentro da estrutura do Brasiliano Jiu-Jitsu, quando a neta do Carlos Gracie escreveu Dinastia Gracie, ela coloca que um dos principais motivos do Carlos Gracie ensinar Jiu-Jitsu era para trabalhar a autoestima e reprogramar as emoções das crianças com baixa estima, então, cara, vai fundo isso, não é algo que nós estamos dizendo e que atletas de alta performance usam, e as pessoas confundem, muitas vezes, meditação com reprogramação emocional, são coisas distintas, e elas também confundem reprogramação emocional com meditação guiada, são coisas diferentes, mas o nosso tempo aqui é focado no assunto, mas para você entender que meditação é uma coisa, meditação guiada é outra coisa, e reprogramação emocional é outra coisa, meditação guiada e reprogramação emocional são mais parecidos, muitas vezes, o que a pessoa chama de meditação guiada não é meditação, mas é a reprogramação emocional, porque é um termo que vende mais fácil, que dá mais leads, gera mais leads e assim por diante, gera mais leads, é interessante disso tudo é que nós quatro ensinamos essa técnica, nós quatro instruímos os nossos alunos a fazer o processo que nós passamos todos os dias quando nós fazemos a reprogramação emocional, nós trazemos isso numa sala de aula, depois dessa aula, depois que você aprende a fazer, você ganha uma autossuficiência inacreditável, você pode fazer em qualquer momento da sua vida, em qualquer momento do seu dia, porque isso é para ser levado para a vida real, não é para ser utilizado numa sala de prática, numa sessão, qualquer coisa que o valha, a ideia é que você realmente coloque isso no seu dia a dia para que você faça essas micro evoluções, para que você faça esses micro ajustes em você, para que no final das contas, sei lá, no final de dez anos, no final de um ano, no final de dois meses, depende o prazo que você tenha para você fazer aquela pequena mudança que você queira na sua vida. Então procure a gente. Vamos nessa para a nossa principal sacada, para o nosso insight. Cara, mais uma vez, para quem está nos escutando aí, para você que está nos escutando, seja a que está nos escutando correndo no parque, dirigindo, cozinhando, tomando banho, estudando, ufa, esse é um momento que eu gosto muito, que é um momento que eu percebo o quanto ensinar, falar a respeito, transmitir conhecimento, revoluciona toda a rede neural, todas as sinapses. Então, o que você escutou, o que você está escutando, ou se você está pelo YouTube, o que você está assistindo, vai desaparecer rapidamente, a menos que você faça alguma coisa, a menos que você coloque em prática. E uma das melhores maneiras de colocar em prática é comentar, falar com as pessoas, olha, eu estava escutando um podcast ou assistindo um vídeo no YouTube e estavam falando, ensinando sobre reprogramação pessoal e você conta o que você entendeu, porque aí você registra aquilo de uma outra maneira, o processo de ensinar modifica muito a maneira como você aprende. Então, fica essa dica. E por que eu estou entrando nesse ponto? Porque esse é o momento para nós aqui de ter trocado toda essa ideia, essas figurinhas, esses ensinamentos. Qual é a principal sacada? Qual é o insight que surgiu desse bate-papo? Tem um podcast que eu sigo, que eu escuto, que eu gosto muito, que eles colocam algo parecido, que eles dizem assim, qual é a frase do outdoor? Ou seja, aquilo que mais impactou é mais ou menos isso para nós. Qual foi o insight, a principal sacada aqui, aquilo que podia estar no outdoor, aí na cidade, que para você, nesse momento, foi o que sacudiu desse bate-papo? E aí, Diegão, para você? Não queira, vou usar uma metáfora de cavaleiros, como que é o esporte? De cavalo? Equitação. Equitação. Eu vou usar uma metáfora de equitação, então você não queira domar o cavalo mais bravo logo que você começa. Vá naquele mais manso, naquele que está mais acostumado, vá então no micro hábito, comece por algo pequeno e além da minha sacada, eu deixo um desafio que eu não desafio vocês que estão ouvindo, mas vocês, eu sugiro vocês se desafiarem a ficar 24 horas sem reclamar, sem reclamar de nada. E durante essas 24 horas, observe o quão difícil isso é e os insights que isso traz e aí você vai ter uma sacada. E depois dessas 24 horas, pode estar liberado, né? É, daí reclama mesmo. Vai anotando. O cara fica lá. Como assim? Tio, agora eu posso. Abre o caderno, daí eu vou reclamar disso, disso. Já começa a reclamar que tem que ficar 24 horas sem reclamar, né? Deixa eu jogar a minha, então. Para você, qual é a principal insight, qual é a principal sacada? Boa, boa, boa. Eu fiz uma anotação aqui de algo, acho que foi você que falou, Malakini, lá no começo da nossa gravação. E eu quero trazer aqui como um principal comentário para reverberar os nossos ouvintes e telespectadores, assim como ecoou em mim. Então, vamos lá. Abre aspas. As suas emoções e tudo aquilo que elas desencadeiam em você foram programadas. Fecha aspas. Sabendo disso, você sabe que você pode reprogramar estes processos emocionais. ponto final. Exato, exato. Esse é o conceito de quem é programador, né? Quando você programa uma máquina, você coloca lá certos caracteres, certos códigos e a máquina vai fazer aquilo. Então, se você quiser que a máquina faça outra coisa, você tem que tirar aqueles códigos e colocar uma outra programação. Total. Sim, adorei, adorei a tua sacada. Adorei, adorei. É, e a grande percepção é que, às vezes, as pessoas pensam erroneamente que são daquele jeito porque são e nunca vão mudar. Quando, na verdade, não. Elas têm o poder de se modificar. Elas só foram criadas daquele jeito, têm alguns paradigmas. Basta querer enfrentar esse processo de mudança e de evolução. Boa, Vilmes. E para você, principal insight, principal sacada desse nosso podcast. Eu gostei muito da questão de você colocar um spotlight, de você colocar atenção nas suas emoções. Porque quando você começa a observar, tem emoção que você nem percebe que tem, mas quando você começa a observar e perceber isso, às vezes você precisa de ajuda de alguém, às vezes você precisa só prestar atenção mesmo, né? e essa atenção que você dá nessas suas emoções pode te alavancar para os píntaros da auto-evolução. E aí, complementando o desafio do Diego, é para ficar 24 horas sem reclamar. Se você, no meio das 24 horas, você reclamar, começa a contar o tempo de novo. Aí vamos ver quantos dias você leva para ficar sem reclamar. Essa história de ficar 24 horas sem reclamar, nós temos que lembrar daquele autor Will Bowen, que o cara escreveu um livro que eu ganhei do professor DeRose. Por alguma razão, numa determinada época, ele deu esse livro para todos os diretores, todas as pessoas que dirigem a escola. Esse livro chama-se Pare de Reclamar e Concentre-se nas Coisas Boas. É um livrinho assim, cara, e quando eu li, eu achei incrível, porque eu falava, é, eles são assim mesmo. E como eu disse, eu sou uma pessoa também, mas eu gostei disso. Só que nesse livro que eu citei, o Diego deu o desafio de 24 horas. Nesse livro, o autor, ele traz um desafio que é você ficar 21 dias sem reclamar. E esse livro virou um best-seller, inclusive em vários países do mundo, ele fez um programa no qual ele levantou dados estatísticos de centenas de pessoas praticando e tentando ficar 21 dias sem reclamar e ele chegou na seguinte média, que as pessoas levam de 6 a 8 meses para conseguir ficar 21 dias sem reclamar. Porque é o que o Vilmar falou, quando você reclamou, zera a contagem. Zera a contagem. E eu, quando li esse livro, pensei, eles são assim mesmo, os outros diretores viram reclamando e tal, não se concentram nas coisas boas. Só que aí eu fui lendo mais e sublinhando, lendo mais e sublinhando, e quando eu vi o livro inteiro estava quase sublinhado, e eu falei, opa, acho que eu sou assim também. E aí eu falei, vou testar esse desafio. E eu levei quase 8 meses para conseguir ficar 21 dias sem reclamar. E ele dá umas dicas no livro de você trocar pulseira de lugar, uma moeda, vale a pena aí buscar essa referência e ficar 21 dias sem reclamar. É uma baita reprogramação emocional. mas é só porque eu lembrei dessa história e quis trazer assim. Para mim, a principal sacada do nosso podcast, assim, acho que o ponto alto é não importa em que ponto da jornada você está, não importa que você esteja evoluindo, que você esteja no mínimo com a intenção de melhorar. No mínimo. Agora, se nem a intenção de melhorar você tiver, não precisava nem estar escutando a gente, né? É por aí. Tchau, tchau, tchau. tchau, 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 Obrigado.